E aí DJ Nenê, essa tá pique enviado, mais uma Jared, calma, 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 essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, socorro Hoje é dia de baile, a mina pronta pra dançar O paredão já tá ligado e nesse som vai se acabar Ao som desse grafo que bate a menina ficou louquinha Bancando a Jack, Daniels e champanhe pra suas amigas Desce, balança, joga essa poltranca Nessa brisa doida, menina, você me encanta Nesse baile louco eu quero ver você dançar Desce, quica, joga, joga, manda a bunda pro ar Desce, balança, joga essa poltranca Nessa brisa doida, menina, você me encanta Nesse baile louco eu quero ver você dançar Desce, quica, joga, joga, manda a bunda pro ar Nesse baile louco eu quero ver você dançar Desce, quica, joga, joga, manda a bunda pro ar E aí, DJ Nenê, essa tá pique enviado, mais uma Jared, calma, 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 essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, socorro Hoje é dia de baile, a mina pronta pra dançar O paredão já tá ligado e nesse som vai se acabar Ao som desse gráfico bate a menina, ficou louquinha Bancando a check, denels e champanhe pra suas amigas Desce, balança, joga essa poltranca Nessa brisa doida menina, você me encanta Nesse baile louco eu quero ver você dançar Desce, quica, joga, joga, manda a bunda pro ar Desce, balança, joga essa poltranca Nessa brisa doida menina, você me encanta Nesse baile louco eu quero ver você dançar Desce, quica, joga, joga, manda a bunda pro ar Nesse baile louco eu quero ver você dançada Se quica, joga, joga, mandando a bunda boar Mais uma